Uma adolescente teria ido até a Delegacia de Proteção à Mulher e à Criança registrar uma queixa contra maus tratos, que estaria sofrendo por parte dos familiares. Estes, sabendo do depoimento, foram até o local para ameaçar a vítima. De acordo com esta gente, a mãe, o padrasto e a irmã mais velha da menina causaram a confusão. A família dela invadiram a delegacia, tentaram agredi-la, ameaçaram-na de morte e consegui pedir para que saísse da delegacia, para poder terminar o registro. E assim eu fiz. Fechei a delegacia e a confusão começou lá fora com agressões, ameaças até os policiais daqui porque eles queriam tirar a vítima, a menina, à força. A confusão só terminou quando a agente solicitou o apoio da Polícia Militar. Após o incidente, a menina foi encaminhada ao Conselho Tutelar e os pais e a irmã devem responder pelo crime. Os pais vão responder, vai ser instaurado o inquérito policial, pelos tratos a menor, a violência contra a menor. e quanto os danos que a filha, a mãe da menina que agrediu, vai responder também um ato infracional.